O que é o livro de hoje? A Bolsa Amarela é um romance de uma menina que ela entra em conflito com ela mesmo, consigo mesmo e com sua família. Porque ela tem suas vontades, seus desejos reprimidos. Então, os três desejos reprimidos dela, que ela esconde dentro da Bolsa Amarela, é... Primeiro, ela quer crescer. Segundo, ela quer se tornar um garoto. E terceiro, ela quer se tornar uma escritora famosa, né? E essa revelação é feita por ela mesma. E o que acontece? Uma contestação estrutural, né? Da família tradicional, né? Cujo nome, a gente pode falar, que eles falam assim que a menina, criança, na verdade, não tem vontade nenhuma, né? E o que acontece? Com isso, ela vai narrando o dia a dia dela. Conjunto, ela transforma tanto o mundo real da família, como o mundo criado por ela mesmo. Que tem, assim, uma imaginação bem fértil. E também, quando ela conta com os amigos secretos e fantasiosos. É, esse livro aqui é muito bom. Eu adorei. Porque ele fala, assim, é... Do desejo, né? E com o tempo, na verdade, esse livro, com os episódios, os capítulos, tem, assim, uma parte real e uma parte bem fantasiosa. E o que prevalece nisso? Que ela tem uma... faz uma aventura, assim, nesse livro, bem espiritual, né? E que a menina consegue seguir, né? Que tem os... quando ela faz essa viagem espiritual, ela consegue seguir o seu rumo e a sua afirmação como uma pessoa. Esse livro eu gostei, hein? Se trata de temas, assim, que... Como eu disse no começo, né? Que tem temas que não pode discutir dependendo da tradição familiar. Que ela queria ser um garoto, queria ser uma escritora. Então, assim, são temas bem polêmicos que nesse livro traz, assim. É, parece interessante, gente. E com... livro é de quando? Livro é de... eu não me lembro, tem que falar a data. Eu tenho que pesquisar a data. Ah, assim, uns 20 anos atrás. É, por isso. Ah, então, por isso. Estou querendo dizer assim, porque, assim, se é de 20 anos atrás, então ele é bem atual, né? Ou seja, é tudo que estamos falando hoje. É isso aí, gente. Pesquise o livro, veja em algum lugar. Deve ter em livraria, não sei, porque não é tão velho assim, né? Mas talvez ache mais em... Como fala? Cego. É isso aí, gente. Fiquem conosco, deixem seu like, se inscrevam no canal e voltaremos a qualquer momento com mais o quê? Valaterráqueos!